De ponta a ponta, botando couro pra comer, ele mesmo Será que é só na cama que cê diz que me ama Sabe que minha trans é a melhor que tem Que novela é essa ficar fazendo drama Na hora da ação é só chamar que vem Vem, vem, eu sou MC mas eu viro DJ, que que tem? DTM aumenta, quadro aperta o play Só vou parar pra você respirar, pode relaxar que vai ter replay Eu vou parar pra você respirar, pode relaxar que vai ter replay Na cama falo que amo, enquanto rola a orquê É que quando o tesão passa, já não me interessa Quando tô com vontade, te amo, cachéria Tesão que bate e bate, caio de pé na bela Quando tô com vontade, te amo, cachéria Tesão que bate e bate, caio de pé na bela Vem, vem, eu sou MC mas eu viro DJ, que que tem? DTM aumenta, quadro aperta o play Só vou parar pra você respirar, pode relaxar que vai ter replay Eu vou parar pra você respirar, pode relaxar que vai ter replay E ponta a ponta, botando couro pra comer Ele mesmo OPH A2M